Primeiro, saudar o Congresso Nacional hoje, nossa Câmara dos Deputados e o Senado, pela promulgação da PEC. É claro, do PEC do Fundeb. É o assunto evidente que eu trago aqui hoje com muita alegria. Uma vitória estratégica, uma vitória maior, maiúscula, porque significa vitória da educação pública brasileira. Eu fui membro da comissão especial que analisou a PEC 15 aqui na Câmara dos Deputados. Não poderia deixar de saudar a professora Dorinha, que foi nossa relatora. Quero fazer também uma saudação especial ao senador relator Flávio Arte. Fazer também uma saudação especial à Rosa Neide, nossa grande companheira do Partido dos Trabalhadores, que foi da mesa diretora desta PEC, junto com o Valdenor, que articula o núcleo do Partido dos Trabalhadores. Quero também, presidente, os meus parabéns especiais a todos e todas que se mobilizaram em torno do Fundeb. Um abraço especial para o Heleno, da minha entidade, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e da professora Marilda, que representa Minas Gerais também na CNTE. Um destaque também para a nossa governadora Fátima Bezerra, que, como senadora, já articulava o Fundeb, e, posteriormente, como governadora, teve um papel fundamental para que os governadores assinassem o manifesto de apoio ao Fundeb, quando ele corria riscos, porque o jogo não foi um fácil 7x1, não. O resultado parece que foi folgado, mas havia adversários contra o Fundeb. E a Fátima foi fundamental. Infelizmente, o governador de Minas, o governador Zema, não assinou o manifesto do Fundeb, mas a Fátima articulou os deputados. Aliás, aqui em Minas, quero saudar também o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patrus, e a professora e deputada estadual, presidente da Comissão de Educação, Beatriz Sirqueira, que levaram o manifesto entregue nas mãos do nosso presidente Rodrigo Maia com 67 dos 77 deputados estaduais. A LMG, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acabou tendo um papel importante que o governo do Estado não teve. No final das contas, presidente, um Fundeb permanente, um fundo cuja totalidade é para a escola pública, portanto, não tem voucher para a escola privada, para os que estão na ativa e, portanto, também não irá para a pensão e aposentadoria, mas será recurso para a educação, 70% para garantir também o piso nacional do magistério e um aumento de 10% para 23% dos recursos federais. Foi uma vitória, como eu digo, estratégica, porque com ela agora a educação pública consegue sobreviver a ataques ultraliberais e neoliberais que, infelizmente, não reconhecem o papel do Estado. A educação não sobrevive sem recursos. Então, esta luta que se iniciou na Constituição de 1988, quando eu, professor, fui várias vezes em Brasília defender o conceito da educação pública, gratuita e de qualidade, obtém agora esta vitória estratégica. Parabéns a todos nós, mas, principalmente, parabéns aos trabalhadores de educação e à juventude brasileira por esta vitória. Viva o Fundé!